Considerando os números reais, ajustados sazonalmente, a tendência está, infelizmente, piorando. Roland Klager, Heifesen Bank. A taxa de desemprego da Suíça tem registrado níveis mais altos do que o comum, e em dezembro de 2015, atingiu uma máxima de mais de cinco anos. Desde então, a taxa tem caído, e os números para abril divulgados na terça-feira vieram de acordo com as expectativas do mercado, mostrando uma queda para 3,5% em comparação com os 3,6% registrados em março. Será que esses números representam a real saúde da economia no momento, ou estão dando a impressão errada? Infelizmente, essa não é a tendência do mercado de trabalho suíço. A recente melhoria é toda baseada em fatores sazonais. A taxa de desemprego é sempre maior no primeiro trimestre, e cai gradualmente até o verão, porque o setor da construção acelera quando o clima aquece. Considerando os números reais, ajustados sazonalmente, a tendência está, infelizmente, piorando. Nossa expectativa é de que essa taxa atual de 3,5% suba para cerca de 3,7% até o final do ano. Portanto, não houve nenhuma melhoria no mercado de trabalho do país. Os dados do PIB suíço registraram um aumento de 0,4% no último trimestre de 2015, seguindo um recuo revisado de 0,1% no trimestre anterior. Em sua opinião, os próximos dados do PIB mostrarão crescimento ou contração. O PIB para o primeiro trimestre deve mostrar crescimento, pois o consumo privado ainda é um dos pilares mais fortes do crescimento, que também conta com a imigração altamente qualificada. A contribuição do comércio exterior também deve ser positiva, pois os números europeus mostraram um crescimento robusto, o que geralmente favorece os exportadores suíços. Portanto, considerando esses fatores, o crescimento do PIB para o primeiro trimestre deve ficar a 0,2% ou 0,3%. A inflação na Suíça caiu 0,4% em abril na comparação anual, registrando a menor queda desde dezembro de 2014, enquanto os preços de alimentos, lazer e atividades culturais se recuperaram. Os preços de artigos de vestuário subiram e os preços de energia e transporte caíram a um ritmo mais lento, por causa do aumento dos preços do petróleo. Qual é a sua previsão para a inflação em maio? Em se tratando da inflação, muito depende dos preços do petróleo, e se eles permanecerem acima dos 40 dólares o barril, a inflação poderia aumentar ligeiramente. Outro importante fator para a inflação da Suíça é o franco que, um ano atrás, estava sendo negociado um pouco acima da paridade, e no momento está sendo negociado a 1,10 ou um pouco mais. Isso vai ajudar a melhorar a inflação, que poderia até ficar em território positivo durante 2016. A decisão das taxas de juros negativas atraiu muita atenção no país, quando foram introduzidas em janeiro de 2015. Os economistas afirmavam que a medida era necessária, pois o franco suíço estava consideravelmente sobrevalorizado e dificultando a situação do país. Desde então, a moeda local já registrou uma queda significativa e conseguiu permanecer em níveis bem mais baixos. Você acha que as taxas negativas vão continuar funcionando? Por quanto tempo? Sim, as taxas negativas provavelmente enfraquecerão o franco suíço. Mas o principal fator é que a zona euro está se recuperando e o euro está se fortalecendo diante do franco. Portanto, a questão é mais a força do euro, apoiada pela fraqueza do dólar, do que a própria fraqueza da moeda suíça. Isso tudo está apoiando a desvalorização do franco diante do euro. Outro fator, que talvez seja mais importante do que as taxas negativas, é a incerteza sobre uma intervenção do Banco Nacional Suíço para manter a moeda fraca. Contanto que o Banco Central Europeu mantenha sua política pelos próximos dois anos, o Banco Central Suíço não terá razão para alterar suas taxas de juros negativas, que devem ficar a 0,75 ponto base negativo. Obrigada pela participação, Roland. Continuem conectados para mais atualizações e até mais.